Está na hora da família Sportingista perceber que o mais importante é o Sporting Clube Portugal. Se há coisa que nos difere dos restantes clubes e respectivos adeptos, é esta paixão que nos move, este amor grandioso que não conhece limites ou barreiras. Muitos dirão mesmo que somos loucos da cabeça, que é incompreensível manter uma esperança tão grande num clube que passa tantos anos sem ser campeão. Porém, todos sabemos que isso é secundário. Claro que todos gostamos de ganhar e esperamos ansiosamente por esse momento. No entanto, ser Sportingista é muito mais do que isso. Não se trata apenas do ouro ou da prata, é também acima de tudo uma questão de princípios e ideais. Não ambicionamos vitórias a qualquer custo. Ambicionamos vitórias justas e merecidas, conquistadas através do suor e esforço daqueles que ferozmente defendem as cores do leão rampante. Aos que têm o privilégio de vestir o mando sagrado, apenas pedimos que o façam com metade do amor que sentimos pelo nosso clube, pois se o fizerem dessa forma, não haverá vitória que não se escape. Exigimos respeito e dedicação por toda a história que já escrevemos e pela dimensão que ostentamos. Somos o maior clube de Portugal. Perdão, somos o único clube de Portugal. A nossa camisola pesa como nenhuma outra no nosso país, pois carrega consigo mais de um século de histórias e glórias, assim como todos os nomes que tornaram reais essas conquistas. Todos devem sentir a responsabilidade de continuar a escrever páginas de sucesso condizentes com aquilo que somos e com aquilo que merecemos. Num passado muito recente, sobrevivemos a tempos muito difíceis, tempos esses que quase apagaram o nome do Sporting do desporto nacional. Partiu-nos o coração aos pedaços ver bandidos sem qualquer pingo de sentimento e respeito, escolher os caminhos e atalhos que apenas nos levaram na direção ao abismo. Mas graças ao nosso amor e a uma direção competente e apaixonada, conseguimos reerguer-nos as cinzas e iniciar uma nova era. Somos da raça que nunca se vergará, aquela que contra a vontade de muitos continuará a fazer frente a tudo e a todos. Fomos, somos e seremos sempre tão grandes como os maiores da Europa. A nossa maior felicidade é fazer parte desta família e a nossa festa é ver o Sporting jogar. Seja a não ganhar ou a ganhar, o que interessa são aqueles minutos em que conseguimos sorrir, chorar, gritar, saltar e sermos felizes. Costumamos dizer que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Contudo, o nosso amor pelo Sporting é certamente das coisas mais importantes da nossa vida e das que mais faz bater o nosso coração. É para nós um orgulho enorme sermos verde e branco do coração e agradecemos todos os dias por termos nascido Sportingistas, por termos a oportunidade de fazer parte de algo tão único, tão grandioso. Mas vá, está na hora de sermos campeões. Está na hora de reconhecer e queremos ser candidatos a todos os títulos que podem estar por causa.